Por si, Sr. General Coelho, qual o tema que escolhe para hoje? Ora, muito boa noite. O tema que eu vou escolher para hoje é a justiça que temos na nossa região autónoma, que em vez de ser independente, está totalmente subserviente ao regime jardinista. General Coelho, recordo que não são permitidos adereços, porque nós temos os nossos próprios adereços no programa e, portanto... Mas sabe, isto é o seguinte, isto é um caso que é muito importante falar e que os nossos telespectadores têm que conhecer. Esta senhora é muito conhecida no Funchal, sobretudo pelos pequenos comerciantes, que é uma senhora solicitadora, a senhora Maria João Marques. E é uma senhora que não está aqui, que não pode sair. Mas essa senhora tem feito realmente penhoras e execuções e não entrega realmente aquilo que ela penhora aos execuentes. E é curioso como a justiça, o Ministério Público, continua a lhe enviar processos para ela executar. Pequenos comerciantes, que são vítimas da política jardinista, são constantemente penhorados e executados por esta senhora. Mas ela não devolve o resultado das penhoras e das execuções aos execuentes. E ela tem uma grande proteção judicial. De maneira que nós vemos, a maneira como existe, a promiscuidade que existe entre o crime de colaringo branco, a corrupção de colaringo branco e a proteção que goza junto das instâncias judiciais da nossa região, nomeadamente o Ministério Público.